Não sei se te contei, mas queria que você soubesse Eu só queria ser dona de um cinema Eu só queria que você soubesse Mas não sei se te contei As folhas do outono já estão levando As dores e desenganos E não sei se nem isso eu te contei E não sei se nem isso eu te contei Não sei se te contei, mas queria que você soubesse De todos os seus sorrisos que guardei Eu só queria que você soubesse Mas não sei se te contei Que as pitangueiras não estão mais dando Mas as mangas estão caindo E não sei se nem isso eu te contei E não sei se nem isso eu te contei E não sei se nem isso eu te contei E não sei se nem isso eu te contei